Hoje eu estou aqui para abordar o nome completo, para a gente ver como vai ficar. Vamos lá? Então, minha máquina industrial é essa daqui. Esse aqui é onde fica o zigue-zague, que a gente destrava aqui. E aqui é o ponto zigue-zague. Aqui eu já até marquei com a caneta, onde eu estou mexendo, porque o meu tem uma alavanca. Aqui no joelho. Então, eu mexo com o joelho aqui. Isso foi mandado adaptar, tá? Ela vinha com essa alavanca, ela levantava o pezinho e abaixava. E eu pedi para o cara adaptar para fazer isso aqui, ó. Abrir o zigue-zague e fechar. Então, eu marquei aqui, é o zigue-zague maior. E aqui é o menor, aqui é reto. Onde está aqui é reto, costura reta. Então, para costurar a letra grande, a primeira letra eu ponho aqui. E as menores eu coloco nesse risquinho menor aqui, que é no médio. Ok? Então, agora eu vou deixar no grande para fazer a primeira letra. Aí, para segurar ali, a gente aperte esses dois botões aqui. Aí, ó, eu tiro o joelho e ela não sai do lugar, ela fica parada aí. Aqui a agulha é para fazer nas bordinhas e no meio. Então, eu deixo ela aqui no centro. Aqui na numeração, vou deixar no, faço no zero. Por que é que não vai mais? Mas se desce para esse, se desce para ele, coloca no zero. E a linha que está bem, ó. Esse meu aqui quebrou, tá, gente? Então, o cara colocou esse aqui para mim. Aí, eu vou ter que folgar aqui, ó. Folgar bastante. Do que o da costura. Porque se eu deixar como estava na costura, vai subir a linha de baixo, ela vai aparecer em cima. Então, eu folgo essa daqui para poder ficar bonito bordado. Aqui eu já tirei o pezinho e a linha é da, daqui da carretilha, eu chamo carretilha, não sei como é o nome disso. Da bobina, é. A linha aqui da bobina é normal, como se fosse costurar. Certo? Hoje vou bordar com essa linha aqui. Que é linha de bordar também. É, a lumina. Linha de bordar, lumina. A linha da marca. Certo? Acho que é só isso que vocês querem saber. Então, vamos lá. Então, vamos copiar aqui o nome, naquelas letras lá que a gente já fez lá no exercício da semana. Então, eu já copiei. Já copiei aqui, ó. Como não pôde, não coube o nome completo na linha do caderno, eu fiz separado. E agora eu vou passar para esse aqui, que é uma intertela. Costumo bordar com intertela. Aí, você vai me perguntar que intertela que é. Eu não sei muito bem o nome, não. Eu perguntei se era... Perguntei para as moças do Amarinho. Falei para elas que eu precisava de uma intertela para bordar fraldas. Aí, elas me indicaram essa, que é a mais fininha que tem. Falou que essa quer bordar. Então, aqui, vou passar o risco... O risco, não. Vou passar as letras para ir. Para ficar alinhada, eu vou... Isso aqui eu cortei um quadrado do tamanho da faixa da toalhinha que eu vou bordar. Aí, eu vou fazer uma linha aqui para eu me poder riscar. Então, vou riscar aqui dois centímetros aqui também para poder ficar esse risco no meio. E aí, eu vou passar o risco no meio. Pronto o risco. Já passei o risco para a intertela. Agora, vamos pôr na toalha. Eu vou colocar aqui nessa toalhinha pequenininha aqui. Ela é menor do que as que eu costumo bordar. A faixa dela é bem mais estreita. Mas, vamos bordar aí. Então, eu vou cortar o final aqui do nome no começo. Vou dobrar no meio, encontrar o meio aqui desse nome. E aqui na toalha também. Já encontrei o meio. Então, vou colocar meio aqui o meio para dividir legal. Pronto. Já está bem dividida a toalha. Pronto. Pronto. Música Nosso sanduichinho tá pronto, vamos bordar. Então, vamos bordar primeiro as letras maiúsculas. Música 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 Então, não fiquei contente com esse S, eu acho que ele tá fino, o D ficou mais largo, então eu vou fazer ele girando, pra ver se fica melhor. Música Música Agora eu vou colocar no médio, pra poder fazer as letras pequenas. Olha lá, tava no grande, vou diminuir pro médio. Apertar de novo. Música 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 Então, gente, aí ficou assim. Música 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 O avesso ficou assim Tirar o papel Para quem me pediu também Para costurar com duas linhas Então a linha de baixo aqui É branca O que vocês estão dando para ver Linha branca Ficou branco Linha de cima marrom Então quando para o bordado Ficar certo mesmo Aqui embaixo tem que ficar da cor de a linha de baixo E em cima da cor da linha de cima Quando ela vem e fica o marrom aqui embaixo É porque está muito folgado em cima Você tem que apertar um pouco Quando essa linha branca ficar subindo para cima É porque está muito Ou folgado embaixo ou apertado em cima Pode folgar mais em cima também Se estiver subindo Se dá uma folgada Ela desce para baixo Ela fica no lugar certo Ela e a branca no lugar dela Fica aí embaixo Deve ter gente que não viu aqui Dos treinos do exercício O lado avesso Ficou assim Está vendo? Da outra máquina não conseguia muito controlar Então ficou da cor de cima E aqui está com a linha bege embaixo Olha Essa daqui ficou um pouco Dei uma apertada no ponto Até que apareceu aqui um pouco a linha bege Mas mesmo assim ainda está verde Então é porque eu não consegui controlar muito Aquela máquina lá Ok? Então por hoje é só Espero que eu tenha ajudado você em alguma coisa Qualquer coisa pode me chamar aí, tá? E qualquer dia desse a gente volta Beijo E até a próxima Tchau, tchau